Do Santo Evangelho segundo João Ofereceram a Jesus um jantar Maria, tomando quase meio litro de perfume de nardo puro e muito caro, ungiu os pés de Jesus e enxugou-os com seus cabelos O Evangelho de hoje, meus irmãos e minhas irmãs, nos apresenta uma cena bonita de verdadeira reverência, de verdadeira adoração A mulher coloca nos pés de Jesus um perfume muito caro Qual é a lição que nós podemos tirar desse Evangelho? Oferecer a Jesus o melhor E podemos fazer isso com muita confiança Ele nos garante que nada vai faltar para o nosso sustento, nem para o sustento dos pobres Amém Amém Amém